Você nas suas falas, você fazer e tudinho, essa daqui é pra os jovens escutarem e saber uma coisa, olha só. Quando nós começamos a dar os primeiros passos dentro do hip hop, os moleques que vinham pra gente, eles tinham uma carência tão grande, certo? E as meninas também chegavam, certo? Mas tinha um machismo tão grande que atrapalhava muito, que atrapalhou por muito tempo o hip hop. Só que aqueles moleques que vinham da quebrada, cara, através das primeiras oficinas nossas, nós começamos a incentivar o Brasil inteiro a voltar pra escola, a estudar. Com isso, hoje, vamos parar com esse discurso aí, becha que nós temos aí que falar, o cara é da favela, é quebrada, é urbano. Nós temos engenheiros hoje, nós temos hoje doutores, nós temos professores, temos poliglotas aí. Nós, no hip hop, temos muitas pessoas que já são intelectuais também, apesar de ter saído de uma favela, de uma quebrada, de um lugar que não tinha nem condição dele um dia estudar. Então nós fizemos um processo no hip hop que é muito louco. Nós hoje temos muitas pessoas reformadas, inclusive aqui o meu filho é formado, ó o outro, já tá entrando, desculpa. Logo menos tá formado também. Já tá também formado, e nós temos muita gente boa. Então, para com esse discurso que nós somos os coitadinhos e tudo não. Nós estamos sabendo, ó, você vacilou, nós tomamos tudo, certo? Na inteligência, certo? Eu tô aqui, o barato é louco, mano. Vai pra grupo, vai pra grupo, tá? Vai pra grupo, pra favela. Mano, muito, mano, eu só...